Pai, aleluia, talvez esteja vivendo em uma terra seca, querendo produzir, nunca mais sentiu a presença de Deus, nunca mais falou em línguas estranhas, principalmente em um contexto a qual nós estamos vivendo na atualidade de ansiedade, de aflição, de desemprego, de notícias ruins por todos os lados na televisão, é totalmente um contexto de coisas secas mesmo, de secidão, de esfriamento espiritual, mas nesta noite você chegou na casa do Pai, você está no processo, e a pergunta que Ele faz ao teu coração, O que é que você quer que eu faça na tua vida, meu filho? O que é que você quer que eu faça na tua vida? Minha filha, só falar, abre a tua boca que eu vou responder o desejo do teu coração